Ao vivo no programa, 7 horas e 7 minutos, eu vou chamar a Michelle, porque presta atenção nessa informação que Michelle vai compartilhar com a gente. Quando eu vi, eu disse, rapaz, eu acho que não foi exatamente isso não, mas Michelle é quem vai contar a história de uma mulher que estaria com sintomas de embriaguez, que foi levada para a central de polícia depois de provocar um acidente. Diz que ela bateu no motociclista na BR-101 e nem percebeu que bateu, bateu e saiu arrastando a moto, já foi lá na frente que ela conseguiu aí ser avisada e parou e viu o que tinha acontecido. Cadê Michelle para contar essa história? Diz aí, Michelle, bom dia. Bom dia, Ana, e um abraço a você e a todos que nos acompanham no Tambaú da Gente Manhã, na sua TV Tambaú. Pois é, esta mulher, segundo informações da Polícia Militar, ela estaria no bairro Costa e Silva, participando de alguma coisa no bairro do Costa e Silva, em algum estabelecimento naquele local, e saiu deste local para ir para o Engenho Velho. Pegou aquela paralela ali, que fica na BR-101, seguindo. Só que mais à frente, ela colidiu com este motociclista e parece que ela não percebeu a pancada que ela deu na moto e saiu arrastando a moto cerca de um quilômetro. O motociclista, claro, ficou arremessado no chão após o impacto, mas ela seguiu em frente como se nada tivesse acontecido e parou mais na frente porque populares acenaram para ela para que ela pudesse parar, porque algo estava errado. Claro, tinha uma moto embaixo do carro e ela não percebeu essa situação. A polícia militar foi acionada, foi até o local, no primeiro local do impacto, o motociclista estava lá no chão, ferido, foi chamado o pessoal do SAMU para fazer o atendimento dele e levar até o hospital de trauma para ir receber os melhores cuidados. Após isso, a polícia militar foi mais à frente porque os populares disseram, ó, o carro que atingiu o motociclista está um pouco mais à frente aqui do local do impacto. Chegando lá, foi encontrado o carro, que é um carro vermelho, uma caminhonete, e a mulher estava lá. E imediatamente os policiais perceberam que ela tinha sintomas de algo diferente, sintomas de embriaguez. Foi aí que chamaram a BPTRAN para ir até o local para, sim, fazer o teste do bafômito. Quando os policiais da BPTRAN chegaram lá do batalhão de trânsito, ela se recusou, disse que não ia fazer o teste. Então ela foi conduzida aqui à central de flagrantes para ser ouvida pela delegada que estava de plantão para que ela pudesse contar mais detalhes sobre essa situação. Chegando aqui, foi constatado o alto, né, assim, pela constatação de embriaguez, e ela ficou, sim, à disposição da justiça. A família, inclusive, ontem à noite não quis deixar que as imagens dela circulassem aí pela imprensa ou pelas redes sociais. Eu volto contigo, Ana. Obrigada, viu, Michel? Disse a vocês, parece mentira, mas foi verdade. Já pensassem a cena da pessoa bater numa moto, sair arrastando aí por mais de um quilômetro, sem perceber? Eita, Jesus, graças a Deus o rapaz não se feriu com gravidade, né, o motociclista, viu? 710, olha essa informação de agora, uma mulher que foi encontrada morta...